Eu quero mais uma vez falar da Ambientare, pisos e revestimentos de Rio Claro. E eu vou te dar uma dica. A Ambientare tem parceria com as melhores fábricas. Então ela consegue fazer um preço muito mais acessível. Então vale a pena você consultar a Ambientare aqui em Rio Claro, porque a Ambientare atende toda a região. E além de porcelanatos, pisos para a área externa, a Ambientare trabalha também com outros pisos que nós vamos mostrar hoje, né Kleber? Isso mesmo, Rosana. A gente está com uma linha hoje de PVC. Mas uma novidade é o seguinte, linha de PVC que imita carpete. Que máximo! Várias cores e dois tamanhos, 45 por 45 e 60 por 60. Vantagem hoje de você colocar um piso de PVC na sua casa. Não tem problema de toque-toque da madeira. Você pode estar lavando ele. Isso para apartamento é ótimo, né? Para apartamento é excelente. Você não escuta o barulho do seu apartamento vizinho. Não vai incomodar o vizinho. Não, de jeito nenhum. Eu ouvi dizer que para academia de ginástica também é ótimo. É muito usado agora no interior, em academia, em lanchonete. Por quê? Eles são anti-risco, ele tem a camada de impacto dele, de som. Ele é acústico também. Além de uma novidade, você pode também fazer um painel deles. Ah! Interessante também, além do piso. Nossa! Que você pode usar como revestimento. Você pode colocar na parede. Um painel na parede. Isso. E ele vem em placas de que forma? Então aqui imita madeira, né? A linha madeira, ela vem em facas de R$19,00 por R$90,00. Olha essa madeira que perfeição. Em várias tonalidades. Cléber, ó! Que perfeição, né? Maravilha, ó! Textura dela, bem lisa, fácil limpeza. Então, em placas, essa, né? E a linha carpet, ela tem dois tamanhos. Ela tem no 45 por 45 e no 60 por 60. Em relação ao piso de madeira, ele é bem melhor que o piso de madeira. Por quê? Você pode lavar, ele não pega cupim, ele é anti-som, ele é anti-risco, ele é acústico. Pode ser assentado em cima do próprio piso também. Não tem problema de demolição dentro da sua própria casa. Olha, tudo limpinho e prático, rápido. Venha para a Ambientari. Pisos e revestimentos aqui em Rio Claro. A Ambientari fica na Rua 14. E a Rua Principal de Rio Claro é a mesma Rua do Enxuto. Rua 14, aqui é o número... 2081. E o telefone para você ligar, de repente, se você precisar, Ambientari vai até você. 3525-529-00. Ambientari, pisos e revestimentos, com tudo em pisos, revestimentos e acessórios, como eu mostrei no programa de hoje.